E aí galera, beleza? At 25 na área, trazendo informações pra vocês dessa vez sobre o talento principal das novas armas exóticas, beleza? Bom, vamos começar com a The House, ou seja, a casa, o nome mais estranho pra uma arma, mas tudo bem. Na minha humilde opinião, nada mais é do que uma MP5 exótica, mas vamos lá, o foco não é esse. Bom, o mais complicado dela galera, é que é o seguinte, o talento principal, deixa eu colocar nela aqui novamente, então tá aqui né, o talento principal dela está aqui né, você terá 25% a mais de dano em 50% do pente, ou seja, se seu pente tem 30 munições, 15 dessas munições terá 25% a mais de dano. O grande problema é que sempre vai ficar alterando né, a cada 10 segundos, beleza? Então deixa eu tentar explicar pra vocês de uma outra maneira, beleza? Olha só, se vocês verificarem, abaixo do número 2, fica duas cartas, uma branca e uma meia transparente, meia preta, beleza? Outro detalhe, cada vez que termina os 10 segundos, poeta, mas como eu sei onde tá esses 10 segundos? Na realidade é aquele desenho laranja que vai diminuindo, toda vez que termina dá 10 segundos, beleza? Então é o seguinte, toda vez que finaliza essa cor laranja até o final, ela troca a carta branca que está na frente, vai pra trás, beleza? Olha só, foi pra trás, e quando terminar o tempo novamente de 10 segundos, vai pra frente exatamente agora, certo? Beleza? Esse que é o grande problema, tá? Então eu vou tentar ser bem simples aqui, pra não confundir a cabeça de ninguém, depois eu finalizo com a minha opinião, beleza? Olha só, a partir do momento que a carta branca está na frente, significa que você terá o bônus agora, olha só, se eu efetuar agora, então eu tô com 19.871, beleza? Se essa carta branca for pra trás, nós não terminamos a metade do pente, só efetuei 5 disparos, significa que o meu dano vai ser menor, quer ver? Olha só, 16.445, beleza galera? Então tá aí, uma maneira bem simples de explicar pra vocês. Poeta, mas que talento é esse? Como que nós iremos utilizar na DZ, ficar contando munição por munição? Então, infelizmente, seria essa na teoria, tá galera? Mas a minha visão é um pouco diferente. Cara, utiliza esse talento, caso você consiga pegar essa arma aí, utiliza esse talento naturalmente. Mas como é? Simplesmente você vai chegar no seu oponente e descarregar o pente. Com certeza, em um certo momento, você vai usufruir desse talento. Ó, agora eu vou mostrar na prática assim, galera. Vamos tentar aqui, eu vou efetuar vários disparos, vocês vão ver que em um certo momento vai dar os 16.000, como estava antes, e os 20.000 também, os 19.000, quase 20.000 de dano, beleza? Então eu vou esperar trocar aqui, e deixa eu esperar trocar mais uma vez pra vocês poderem entender. Então a minha dica é, usem esse talento naturalmente, não fiquem contando as munições, beleza? Olha só, tá indo com 19.000, beleza? Beleza? Olha lá, 16.000, volta pro 19.000, entendeu? Então, uma hora é a metade do pente inicial, outra hora é o final, que você terá esse talento. Por isso, que ele é aí, contador de cartas. Ele fica contando aí, a cada 10 segundos, ele vai trocando aí o talento, beleza? Então é esse aí, o talento principal dessa arma. E enquanto você estiver com ela em punha, e estiver com ela como primária, esse contador vai ficar ali ativo, tá? Não é bug, não é nada disso. Pode ver que eu deixei ela como primária, e o contador fica ali, ó. É o design ali, o desenho das duas cartas. Então ali é pra você saber qual é a hora certa de você atacar, por exemplo, um player ou um NPC. Se você atacasse exatamente agora, com a carta no fundo ali, ó, atrás, só seria o final do pente que teria o bônus. Se você atacar com... nesse exato momento, se você atacar agora, você teria o bônus inicial logo de cara, tá vendo? Então aí fica a dica. A hora certa, pelo menos, de atacar o player é sempre quando a carta estiver na frente. Aí você já vai ter o bônus ativo aí no seu pente aí, né? Na primeira metade aí, no 50%. Beleza, galera? Então tá aí, espero ter explicado de um jeito bem simples aí. Valeu? Mas, frisando mais uma vez, usem naturalmente. Usem simplesmente naturalmente. Não fiquem perdendo tempo pensando como usar na DZ, contar a munição, porque aí você vai se confundir. E até você pegar o jeito, você já morreu aí pro seu adversário. Beleza? Então tá aí. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o design da nossa casa aqui, né? Pra mim, mais uma vez falando, a MP5, né? Mas tá aí, ó. Show de bola. Vamos mostrar aqui. Olha só. Literalmente é uma MP5, né, galera? Uma MP5 exótica. Então tá aí, ó. Show de bola, né? Bom, agora vamos pra seguinte, que é a Big Alejandro, né? O que mais chama a atenção nela, com certeza, é o RPM. É 1000 o RPM, altíssimo. Realmente é avassalador, né? Tenho certeza que muitos players irão utilizar ela aí na 1.8. Beleza? Outra coisa que chama a atenção nela é o talento principal, né? Que é o atirador de cover, né? E funciona exatamente assim, galera. A partir do momento que você estiver em cover, e você começar a efetuar disparo, né? A cada disparo, você terá um dano a mais aí de 0,5%, né? Até chegar no máximo em 50%. Ou seja, se você efetuar um disparo, você terá 0,5% a mais de dano desse disparo. Efetuar dois disparos, terá 1% a mais de dano. Efetuar três disparos, 1,5% e assim, sucessivamente, até chegar no máximo em 50%. Beleza? Esse talento, ele dura aí 10 segundos. O tempo se reseta se você matar um bot ou um player. Beleza, galera? E o bônus acaba quando você recarregar a sua arma, ou se você trocar de arma, ou se você sair de combate. Aí, infelizmente, perde o bônus, mas depois, fazendo o mesmo procedimento, você adquire novamente o bônus aí do talento principal, né? Atirador de cover. Beleza? E esse bônus, galera, ele começa a contar a partir do momento que você estiver em cover e efetuar um disparo. Por exemplo, você entrou em cover e fez um disparo simplesmente por atirar, não atirou nem bot, nem player, vai começar já a contar os 10 segundos, né? Ah, você atirou num bot ou num player, vai começar a contar também. Caso você consiga matar um deles, esse tempo vai fazer o reset automaticamente, beleza? Aí vai começar a contar novamente os 10 segundos aí, beleza? Então, esse é o talento principal da Big Alejandro, beleza? E vamos mostrar pra vocês também, né? O design dela aí, muito show também, né? Bacana. O design ali das munições ali, meio que dourado ali, um pedaço de bronze e tudo mais, top demais, né? Maravilha. Show de bola. Bom, galera, agora eu separei as duas Sniper por último, exatamente por um motivo. Vamos pegar aqui, já deixei uma delas aqui e vamos pegar a última, beleza? Peguei as duas, show de bola. Vamos iniciar aqui com a Devil, né? Que seria o demônio, né? É o nome dessa Sniper, nome meio estranho, mas tudo bem. O talento principal dela seria fogo, né? Então, tá aí. E vai funcionar exatamente assim, galera. Se você conseguir efetuar um headshot ou um tiro na cabeça, você vai melhorar a estabilidade dessa arma, tá? Em 30% durante 15 segundos. Caso você atire no corpo dela, no corpo de algum player, enfim, de um NPC, você vai aumentar o dano de tiro na cabeça em 30% por 15 segundos, beleza? Então, esses são os talentos, né? Dessa arma, tá? Então, dá pra você usufruir bastante aí dessa nova Sniper aí, tá? Bom, agora é o seguinte. Vamos pra próxima, né? Que é a irmã gêmea dela, né? Que seria a Sniper Calcanhar, tá? Esse é o nome dela, traduzido aí pra vocês, tá? Calcanhar, tá? E é o seguinte. O talento principal dela é o Fúria, mas não tem nada a ver com o Fúria que nós já conhecemos, que utilizamos nas nossas armas. É um Fúria totalmente diferenciado. Ele aumenta em 15% o dano, né? Da sua arma por 15 segundos, quando você acertar o ponto fraco do seu inimigo, beleza? Acertou o ponto fraco do seu inimigo, aumenta aí o dano da sua arma em 15% aí durante 15 segundos. Se porventura você conseguir aí também acertar um item de habilidade, como por exemplo, uma torreta do seu inimigo, você vai aumentar em 30% a chance de acerto crítico dessa arma. Beleza, galera? E durante 15 segundos, tá? Agora, o detalhe. O porquê que eu usei as duas, tá? Eu usei as duas, se vocês observarem aí esse pequeno detalhe, tem o mesmo desenho de fundo, o mesmo design, olha só. Agora, olha, mais um detalhe. Automaticamente você ativa o talento do set bônus 2, que o nome, juntando as duas, você ativa esse talento e o nome é Calcanhar do Diabo, tá? Então tá aí o talento principal, utilizando as duas snipers juntas, como se fosse aí irmãs gêmeas, né? Como se fosse a Valkyria, né? E a sua irmã lá. O grande diferencial delas é que uma é prata, outra é dourada, né? E aqui nesse caso não, as duas tem o mesmo design, as mesmas cores, enfim, literalmente gêmeas mesmo. Olha só, tô trocando aqui, realmente são idênticas. E o talento bônus aí do set 2 aí, caso você use as duas, é bem interessante. A começar pelo fato de você conseguir compartilhar os talentos entre si, né? Por exemplo, a primeira sniper que nós mencionamos, tem a estabilidade, né? De 30%. Também, se você porventura acertar no corpo, você vai aumentar o dano de tiro na cabeça, certo? A primeira sniper que seria a demônio. Essa última que eu mencionei, que teria o talento de fúria, você iria aí conseguir aumentar em 15% o dano da arma quando você acertar o ponto fraco do inimigo. Resumindo, se porventura você efetuar disparo com uma delas que tem estabilidade e adquire dano a mais e passar para a secundária, automaticamente ela vai passar os talentos para a secundária, né? Entre aspas, é como se você estivesse usando o set aí do ponte alfa, tá? Ela consegue aí compartilhar os talentos de uma para com a outra, beleza? Beleza? Muito top, né? Essa pegada aí. Além de aumentar o bônus aí de 15%, né? De 15 segundos iria para 30. Então, assim, tudo que eu mencionei até agora sobre as duas snipers, o tempo seria todos eles de 15 segundos. A partir do momento que você usar as duas, o tempo passa a ser a 30 segundos, beleza? Você ganha 15 segundos a mais aí do bônus aí como benefício, beleza? E mais um detalhe sobre esse bônus aí do set do bônus 2, usando as duas snipers. Ao trocar de arma, você reduz o tempo em 50%. Ou seja, na hora que você for sacar a sua arma secundária, ele reduz aí o tempo em 50%. Então, na prática, você, na hora da troca, seria bem mais rápido do que o normal. Beleza, galera? Então é isso aí. Talento principal das duas irmãs gêmeas. Vou mostrar agora para vocês o design. Literalmente a mesma sniper, né? Elas realmente são gêmeas mesmo. Bem parecidas mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Show de bola. Essa aqui é a Devil, né? E agora vamos pegar a irmã gêmeas dela para mostrar para vocês aí, né? Olha aí. E essa daqui é a Calcanhar, né? Muito interessante. Show de bola. Maravilha, né, galera? Top demais. Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Esses são os talentos principais de cada uma delas, das novas armas exóticas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários, por gentileza. E, enfim, se puder deixar aquele like, a de 25 vai se retirando aqui.